Olá gente, tudo bem com vocês? Professora Nádia aqui e hoje vamos falar sobre números romanos ou algarismos romanos, como queiram chamar. Esses algarismos ou números foram criados pelos romanos e eles são utilizados ainda hoje em alguns relógios, em capítulos de livros, para dar títulos a reis, papas, imperadores, entre outros. E eles são representados por sete símbolos. Esses símbolos são as letras do nosso alfabeto. Ah, uma coisa, deixe logo o seu like aí se você gosta das minhas aulas, tá bom? Não esqueça. E dando continuidade aqui, os símbolos I, V, X, L, C, D e M têm esses seguintes valores. O I é 1, o V é 5, o X é 10, o L é 50, o C é 100, o D é 500 e o M, 1000. E outra coisa, pessoal, existem algumas regrinhas para utilizar esses símbolos. Por exemplo, a letra I, V, X, C, ou melhor, L, C e D, se elas estiverem escritas à direita de uma letra de maior valor, os valores serão somados. Como assim, professora? Se eu tiver o V e o I estiver à direita da letra V, vamos somar, ou seja, o V é 5 e o I é 1. A gente vai somar 5 mais 1, que é 6, ok? Outra coisa, as letras I, X, C e M, elas só podem ser repetidas até 3 vezes e não mais do que isso. As letras I, X e C, se elas estiverem escritas à esquerda de uma letra de maior valor, ela terá o seu valor subtraído. Por exemplo, se eu tenho aqui o V, que é 5, e o I, ele está escrito à esquerda, então vamos subtrair, 5, não é? Menos 1, que vai ser 4, ok? E o lápis não quer colaborar. E o V, ou melhor, qualquer letra que tiver esse tracinho aqui em cima, ele vai multiplicar por mil. Se sabemos que o V é 5, com esse tracinho aqui em cima, o 5 valerá 5 mil, ok? Então, essas aí são algumas regrinhas para que vocês, na hora de preencher, não se atrapalhem, tá bom? Mas qualquer dúvida, você volta ao vídeo e vê novamente. Mas vamos para a prática que vocês vão entender melhor. Deixa apagar aqui, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui o 1, já sabemos que é I. O 2, 2I, podemos também fazer assim. O 3, 3I, ok? Existe 4I? Não. Por que, professora? Porque a gente viu que só pode repetir até 3 vezes, não é? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela regrinha, não é? Vai subtrair. O I, ele à esquerda de uma letra de maior valor, ele será, os valores serão subtraídos. Ou seja, 5 menos 1, 4. Então, a gente coloca o I à esquerda da letra V, ok? Sabemos que 5 é V e agora o V e o I após a letra V, a gente soma, não é? VI é 5 mais 1, que é 6. Aí, a gente agora vai repetir o V, que é 5, 2I, que é 2, né? Aí, V, 5 mais 2, 7. O V, que é 5 e 3I, vai ser 5 mais 3, 8. E agora, professora, agora a gente vai ver o 9, aquela mesma regrinha. O X é 10, não é? Equivale a 10. Então, 10 menos 1, 9. Então, a gente vai colocar o I à esquerda do X, porque aí a gente subtraiu 10 menos 1, que é 9. O 10, já sabemos que é X, não é? O 11, vamos somar X, I, ou seja, 10 mais 1, que é 11. E o 12, professora, observe, gente, que aqui colocou o X, que equivale a 10. Ou melhor, aqui é I, tá? Eu me atrapalhei aqui. E o 1, não é? O I, que é 1. 10 mais 1, 11. Ah, professora, então eu posso colocar o X aqui. E seguir colocando todos esses símbolos aqui, até o 19, que está correto. Sim, até o 9, não é? O 10, não. Até o 9, ok? E vai estar corretíssimo, por quê? O 10, o X é 10. Então, 2I, não é? X mais 2, 12. X mais 3I, olha, só pegar e ir repetindo aqui, ó, 13. X mais IV, 14. X é 10, mais V, 15. X é 10, mais VI, que é 6, 16. Estão entendendo, pessoal? X, V, 2I, 17. X, V, 3I, 18. X e V, ou melhor, IX, que é 19, ok? Rapidinho, não é? A gente terminou aqui. Agora, vamos fazer aqui as dezenas exatas. Já sabemos que 10 é X, 20 é 2X, 30 é 3X e 40 é 4X. Não, não pode. Já aprendemos que só pode repetir até 3 vezes. Então, como é que vai ser o 40, professora? A gente vai olhar aqui, o 50 aqui é L, menos 10, né? Que vai ser X aqui. Então, 50 menos 10, 40. Então, vamos colocar o X à esquerda do L. E será 40. O 50 é L. Aqui a gente coloca o L, que é 50. E agora a gente vai trazer o X para a direita do L. Porque vai ser 50 mais 10, 60. 50 mais 20, 70. 50 mais 30, 80. E o 90, professora? A gente vai olhar aqui, 100 menos 10, 90. Então, vai ser o X à esquerda da letra C, ok? X, C, 90. O 100 já sabemos que é C. Então, 100 mais 100, C mais C, 200. 3C, 300. E 400, professora? A gente vai observar aqui, ó. D é 500, menos 100, 400. O C vai ficar à esquerda da letra D. O 500 é D, 600. Repete o D, que equivale a 500. E vamos colocar o C, que é 100. Então, temos 500 mais 100, 600. 500 mais 2C, que é 200, 700. 500 mais 3C, que é 300, 800. E agora, professora, o M é 1.000. 1.000 menos 100 dá 900. Então, vai ser o C à esquerda da letra M. C, M. Ok? E aí, terminamos as centenas exatas. Simples, não é? Vamos agora aqui, olha. 1.000, já sabemos que é M. 2.000, 2M. 3.000, 3M. Simples, não é, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula. Se não entendeu, assista novamente, que você consegue entender. Vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo, para que vocês possam imprimir e praticar, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e também siga-nos lá no Instagram, tá? Tchau e até o próximo vídeo.